Bora fazer um petisco maravilhoso e muito prático. Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas Que Amo, e hoje eu trouxe pra vocês uma receita de crostine, ou você pode chamar de croque, ou você pode chamar de casquinha também, de queijo, que é uma receita muito prática, muito gostosa, que dá pra comer como, Andinho? Com a boca. Com a boca. Com a boca. Não era essa a resposta que eu esperava. Com a comer como. Ah não, como que eu digo assim, de qual maneira? Eu não entendi, mas eu já tô brincando com você. Então como que se come isso aqui? É, de aperitivo, antes da refeição, junto com a refeição. Com uma pastinha. Passa com risotinho, isso aqui deve ficar uma delícia. Sabe com o que eu acho que vai ficar delicioso? Você lembra que eu fiz uma pastinha de pimentão assado outro dia com ricota? Você lembra. Você lembra, né? Vai ficar uma delícia. Com queijinho cottage, com homus, né? Por que não? Mas pode comer puro, porque esse que precisa de queijo, gente. Queijo é vida. Então, se você gosta de tomar uma cervejinha, olha, pegar assim, olha, pedacinho, tomar com... Fica a dica aí, entendeu? É a dica pra quem gosta. É a dica tão lindinho aí. Mas dá pra comer também com qualquer pastinha, com requeijão, com cream cheese, com... Colocar na tábua de frio, olha só que opção legal. Colocar na tábua de frio, comer com risotinho assim também, sabe? Pra dar um croque. Nossa, eu achei delicioso. Então anota essa receita, porque ela tem vários usos e eu tenho certeza que você vai amar. E você vai ver que é tão fácil que você vai querer fazer. E já aproveita também e deixa o like, né, Andinho? Por favor, gente, ó, tem vídeo todo dia aqui contando com choques, feitos com muito carinho pra vocês. Então, por favor, dá essa mão aí pra gente, se inscreve, deixa um comentário pra gente e compartilha, né, Andinho? E bora pra receita. Vou começar colocando aqui no meu recipiente um ovo, meia xícara de água e uma pitada de sal. Dou uma boa misturada até a água e o ovo se incorporarem. E agora eu vou colocar uma xícara de polvilho azedo e uma colher de sopa de parmesão ralado. Dou uma boa misturada. Fica líquido assim mesmo, gente. Essa massa, ela é bem fininha, bem leve. Não estranha. Agora eu já vou colocar aqui na minha forma só que dicas importantes. A primeira delas, você tem que colocar numa forma grande ou faz como eu vou fazer aqui e faz em duas etapas. Então coloca metade da massa agora, espalha e por cima eu vou colocar algumas pitadinhas de tempero. Eu vou colocar páprica picante e orégano. Mas pode usar outros temperos a seu gosto. Uma lemon pepper pode ficar bom, páprica doce, defumada, cominho, enfim, o que você gostar. E agora vai assar em forno pré-aquecido a 250 graus. É forno alto, tá, gente? E vai ficar lá por mais ou menos 10 minutos. Vai levar uns 8 a 12 minutos. Então você tem que ficar de olho pra não torrar, pra não queimar o seu crostine. E quando você ver que ele soltou do fundo da sua forma e tá crocantinho, tá pronto. Outra informação importante. Essa forma que eu tô usando aqui, ela é antiaderente. Se você não usar uma forma dessa, vai grudar, gente. Não vou mentir pra vocês porque eu não quero que vocês percam seus ingredientes aí. Então usa uma forma antiaderente ou usa papel antiaderente pra não grudar. Mas ó, atenção, tem que ser papel antiaderente. Não adianta ser papel manteiga. Papel manteiga gruda também. Então papel antiaderente ou uma forma antiaderente pra ter sucesso nessa receita. Essa primeira fornada que eu fiz, eu coloquei um pouquinho a mais da massa e achei que ele ficou um pouco gordinho, mas eu trouxe pra vocês verem como ficou. Ficou gostoso também, mas não ficou tão torradinho. No centro ele ficou quase com uma texturinha de pão de queijo. Ficou crocante por fora, mas na hora que você quebra ele tem aquela textura puxa do queijo. Mas na segunda fornada que eu fiz, aí eu já ajustei um pouquinho, coloquei menos massa e esse ficou super crocante. Os dois jeitos fica gostoso, mas eu quis trazer essas duas maneiras aqui que eu acabei fazendo pra mostrar pra vocês a diferença. E aí fica a critério de cada um. quer fazer mais grossinha, pode fazer que também fica bom, só não vai ficar tão crocante. Mas é isso, gente. Assou 10 minutinhos ali no forno, tá pronto. Se você chegou até o final desse vídeo, dá um oi pra gente nos comentários e deixa a nossa tag do dia. Qual que vai ser, Antinho? Croc de queijo. Croc de queijo. Escreve aqui embaixo. Um beijo e até a próxima receita. Beijo, gente. Tchau.